Música 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 Aplausos O presidente do governo nacional Rogério Marinho Que chega na vida de milhares Jair Bolsonaro Nosso presidente Música Música Essa imagem é exatamente o evento Do Lula. Isso aqui É o que o Lula conseguiu levar. O Lula, todo o estado Do Rio Grande do Norte, a governadora do Rio Grande do Norte Conseguiu levar para um evento No seu estado. Olha a quantidade De pessoas. Pois bem Agora vocês vão entender a surra Bolsonaro mudou O seu itinerário e foi no dia seguinte No Rio Grande do Norte. Exatamente Onde o Lula estava. Exatamente onde aconteceu Esse evento. E o que você vai ver agora É uma surra que a esquerda levou Senhoras e senhores O presidente da república Jair Bolsonaro Aplausos Aplausos Agora nós vamos dar uma olhada Só tirar aqui. Isso que você está vendo É um evento organizado às pressas Porque ele mudou o seu itinerário Ele mudou a sua trajetória para poder estar lá Olha a quantidade de pessoas Ele anda no meio do povo Ah, e tem uma diferença muito grande Aqui, as pessoas que estão aqui É o povo comum Não teve que fiscalizar Entrava quem queria No do Lula Tinha que passar por uma Uma fiscalização Para ter certeza que não teria Nenhuma das pessoas que Não gosta muito do Lula Olha ele andando nas ruas da cidade Olha as ruas Da cidade No Rio Grande do Norte Parando para receber o presidente Olha a quantidade De pessoas Para receber o cara Num estado que De acordo com as pesquisas Lula ganha No primeiro turno Mais uma vez Ele parando Para se juntar ao povo Tem mais Que eu quero mostrar para vocês Essa aqui É a O cara está parado E por dois minutos A motocicleta do presidente passa Olha a quantidade De pessoas que chega O nosso presidente Ei Bolsonaro Eleito em primeiro turno É Natal É Natal Essa porra Está no segundo turno Se você quiser acelerar o vídeo Pode acelerar Mas são dois minutos De motos passando Sem parar Coisa linda Primeiro turno Primeiro turno na cabeça É pros pedidos Eu sofri Pode acelerar Porque é isso aí Por mais um minuto Você consegue perceber Lógico que você consegue A gigantesca diferença Entre um evento do Lula E um evento do Bolsonaro No estado do Rio Grande do Norte Que de acordo com as pesquisas O Lula tem mais de 50% dos votos É gigante É impressionante Lembrando que é nesse estado aí Que o presidente O dono O presidente do PT Também é dono Da pesquisa O presidente do PT É dono do Instituto de Pesquisa O presidente do PT É dono Do Instituto de Pesquisa Nesse estado Tem cabimento Uma coisa dessa Gente Fátima Bezerra Que tá na CPI Do consórcio Do Nordeste Daquele consórcio Que roubou Milhões e milhões Do nosso dinheiro Alegando que era pra saúde E aqui mais um pouquinho Do presidente Andando na cidade Olha isso daí Gente Eu quero que você perceba A diferença que é Entre esse cara Andando numa cidade Do Rio Grande do Norte O evento dele As pessoas nas ruas Pra recebê-lo E isso daqui Mas isso aqui Ganha no primeiro turno Então